Oi pessoal, bom dia! Sabe aquela massa de pastel que já tem no canal? Hoje eu resolvi fazer uma com a mesma massa, mas uma receitinha diferente. Eu vou fazer uns raviolis com ela, que vocês vão ficar loucos, gente! De tão gostoso que fica! E prático! Tipo assim, vou fazer simples, vou fazer com queijo e presunto, eu já até fiz alguns, vou mostrar pra vocês, estão aqui. Aí eu estava fazendo e eu esqueci, eu falei assim, não, eu vou mostrar pro pessoal como que fica bom o raviolis com a massa que eu faço em casa. Só que eu fiz, você pode fazer um modelinho, você faz do jeito que vocês quiserem. Eu já adiantei, já fiz alguns, eu fiz esse modelinho aqui, fiz realmente um mini pastelzinho, tá? Aí vou fazer aquele molho gostoso pra colocar. Esse molho você pode fazer ele vermelho, pode fazer o molho branco, sabe? Eu tô falando assim, mas eu sei que muitas pessoas sabem, tá gente? Eu tô fazendo do meu jeitinho e com a minha massa caseira. Aí, eu antes, eu falei assim, não, vou fazer um rondelizinho. Até fiz aqui. Eu ia fazer uns minis rondelis. Mas não vou fazer não, vou fazer o ravioli. Então vamos lá? Gente, olha só, a massa já está aqui em cima. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, já abri, tá? Tá aqui no cantinho o presunto, o queijo. E aqui, ó, eu faço desse jeitinho aqui. Essa massa, ela tá até um pouquinho assim, sujinha aqui, é por causa do orégano que eu estou colocando dentro do recheio. Dentro aqui, que eu estou colocando no recheio. Outra coisa, gente, essa massinha, vocês podem fazer também, o recheio, vocês podem fazer de carne moída, pode fazer só de queijo, pode fazer só de presunto, de frango. Aí fica a criatividade de vocês, tá? Então eu vou fazer alguns aqui pra vocês verem, tá? Eu gosto sempre de apertar com o garfinho, pra não sair o recheio. O que manda, o que vai mandar aqui mesmo, vai ser o molho que vai ser feito, tá? Então eu coloco o queijo, ó, um pedacinho de queijo. O molho, como é muito gostoso, né, o molho branco, que eu vou fazer um molho branco, tá? Olha só, gente, ó, aí você vem aqui, por que que sujou? Porque eu coloquei em cima da pi, então sujou a massa de orégano. E também porque cai, ó, a gente vai colocar, sempre cai em outro local. Aí vocês apertam, tá? O tamanzinho que vocês querem. Eu estou usando aqui esse molde aqui, mas vocês podem arrumar qualquer um outro aí na casa de vocês que dê certo. Pode fazer desse tamanho aqui, pode fazer maiorzinho, pode fazer quadradinho. Aí o modelinho também vocês resolvem. Quadradinho também fica bem bonitinho, né? Tem um cortador que ele corta e já fecha, tá? Eu acho que aqui não tem segredo algum. Então já fiz aqui pra vocês verem. O que eu quero mostrar pra vocês é o molho delicioso que eu vou fazer, tá bom? Então até daqui a pouco com o molho, gente. Olha. Botar um pouquinho de molho. Olha isso. Agora eu vou desligar já, tá? Desligar aqui, já está pronto. E agora nós vamos abrir. Olha, gente. Presuntinho. Olha que maravilha. Passa aqui, ó, nesse creme gostoso aqui, ó. E já era. Um abraço, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí então seu like, ó. E compartilhe pra todo mundo, viu, gente? E faça, porque é super fácil. Vocês também não acharam? Né? Nossa. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto